Oi gente, bom dia! Quem está falando é Ezequiel do canal Vida no Sítio com Ezequiel. Vamos para mais um vídeo aqui, eu vou mostrar a minha horta orgânica, né? Não tem muita coisa mais para quem está chegando aí, para pegar aí. Aí eu vou mostrar o que tem, o que a gente fez, eu, o Diego fizemos, para não bater muito sol, né? Porque estava chegando muito sol. Ele está bem lá em cima, ali de vermelho. Ele está ali e vou mostrar aqui a vocês um pouco da horta, né? E eu espero que você goste, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho para chegar a toda notificação, meu povo. E vamos compartilhar mais, vamos chegar junto mais, né? Então, desde já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, estão deixando aquele like, né? E aquele que também quer assistir e não deixa, muito obrigado. Porque dá visualização, né? Mas só o que o YouTube para de recomendar. Então, não se esqueça, gente, assiste o vídeo, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, né? Então, bora para o vídeo. Aqui, meu povo, na horta orgânica, né? Quem, quem... Aí, ó, a gente colocou isso aí, aí botemos essas palhas aí em cima. Aí, essas palhas ficam tipo um sombrito. Eu não tenho dinheiro para comprar sombrito agora, no momento, né? Estou sem condições. E aí, a gente inventou isso aí. E deu certo, né, gente? Porque para não bater muito sol, né? Aí entra sol e sombra ao mesmo tempo, né? E aqui, ó, aqui tem... Aqui já coloquei a varinha para o pé de uva. A uva vai subir por aqui e vai enramar por aí, né? E aqui já está chovendo direto. O mato já está assim, meio crescidinho. Tudo nascendo aí os matos. Mas, nesses dias, a gente vai dar outra capinada de novo, né? E aqui eu fiz essa portinha aqui. Eu fiz não, né? É da televisão. De uma tampa de televisão que tinha ali. Minha só gatinha. Eu cheguei aqui e botei. Para não entrar cachorro, nem bicho, né? Sim, gente. Eu vou tirar aquele... Aquele... Aqui tem açafrão. E tem o... Gengibre, né? Aí eu vou tirar, vou trazer para aqui para a horta. A minha horta é pequena, gente. Mas é tudo orgânico, tá? É... Aí, ó. Como está? Esse é um pé de planta aqui que eu trouxe para cá. Ele... Foi um galhinho que eu cortei. Enfim, aí está nascendo. Ali eu... Aí eu fiz esse sistema aqui para o aguar minhas plantas, ó. Eu encho de água, né? E aqui eu derramo. Sai tipo chuveirinho, né? Parecendo aquele balde que compra aí, né? Aí eu adaptei isso aí. E aqui o pé de tomate que estava lá em cima, eu trouxe ele para aqui para a horta. Tem um pé de... Um pé de... Aqui é dois pés de... De ameduim. Tem aquele dali que eu trouxe lá de cima. Aí eu trouxe para ali, aí ele ficou meio assim. Mas daqui a pouco ele está verdinho de novo. Porque eu estou replicando ele lá aqui. Aquele pé de... De pimenta, gente. Estava aquele grande, mas tinha... Estava coisando uma formiga que eu mostrei aí. E ainda tem. A Diana em bolos de salgado falou que é bom a... A calda da bombona, né? Você bate tudo no liquidificador. E... Passa aquela calda, né? E o... Aí burrifa as plantas, né, gente? Mas, infelizmente, aqui é muito difícil de encontrar a mamona. Lá no Ceará tinha, mas aqui não tem. Eu estava... O Diego passou, ó. Um pouquinho do negócio da babosa, né? Ela parou de subir pela onzora. Depois que secou, aí ela não foi... Aí ela voltou. Eu plantei uma semente de oface, só nasceu um, dois, três pés. Tinha mais, mas só que não vingou. Aí só está isso aí. Eu estou vendo que dá certo, né? Aí tem aqui... Mais outro pé de... De amedoim. Aqui tem uma... Uma ruda que eu trouxe para cá. Mais pimenta. Meu pé de couve que estava lá em cima, eu trouxe para aqui. Pimenta. Aqui é umas pimentinhas. Aqui é o espimentão, gente. Olha como está. Isso aí são esse tipo de adubo extrume, né? É que a gente pega dos troncos de madeira, que está podre, de etamata ali. Aí eu e o Diego fomos pegar com os baldes, né? Trouxe para cá, os baldes para cá. Coloquei uns pouquinho ali. Mas ali eu sameei semente de coentro do Pará. Aí eu vou esperar ele nascer tudinho aí, né? Que tem um bocado de semente que eu plantei. Nesse leirão aqui, estou esperando. Minha cunhada disse que vai... Quer dizer, eu pedi a ela, né? Uma semente de coentro, né? Para plantar aqui. Que eu não tinha o dinheiro para comprar... Nem o dinheiro para comprar semente de coentro eu não estou tendo. Aí estava aqui, desde aquele tempo. Desde aquele dia que eu fui ao leirão aqui para plantar o coentro. Fui aqueles outros leirãozinhos ali. Eu estou querendo se aparecer esse jeito. Lugar para eu comprar a muda de alface. Aqui é o bloco, gente. Deu também uma formiguinha. Não sei o que foi. Se foi a formiga ou se foi algum bicho, algum grilo. Eu estou achando que foi um grilo, gente. Lá no Ceará tem esse grilo que eu comia essa coisa, né? E aqui é o couve. Está vendo? Está bem bonito. O couve está bem bonito, bem vistosozinho. Pronto, gente. Aquelas palhas que eu vou plantar os coentros, né? Aí eu vou fazer uma coisinha para eu botar essas palhas em cima. Para os coentros nascerem. E aqui está aqui, ó. Aqui como está por baixo. Está bem, gente? Cobrir. Aí fica tipo um sombrito, né? Aí nem fica sombra demais. E nem fica sol. Essa área aqui dá um pouquinho de sol porque eu não fiz tudo. A gente não fez. Por quê? Eu vou plantar um pé de planta aí que ele vai crescer e aí vai dar sombra, né? Vai dar sombra e coisa, né? Aí está assim aqui embaixo. O Diego está lá em cima, ajeitando os cabelos dele ali, ó. Aí pronto, gente. Aí o vídeo de hoje é esse. Mostrando minha horta orgânica, né? E ver como é que está. Como é que está, né? Já está bem bonita, né, gente? Gente, graças a Deus. Tenho fé em Deus de dar tudo certo e futuramente a gente vai colher. A gente vai colher aqui, gente. Tomate, coliquento, pimentão, né? E quanto mais o tempo vai passando, as coisas vão melhorando mais um pouco, né? E a gente vai aprendendo mais aí. Deixa algum comentário aí. Aqui não tem muito esterco. Eu não sei nem onde tem esterco, gente. Para vender ou para dar mesmo, assim, a pessoa. Que eu não sei nem onde tem gente que cria boi aqui, né? Gado, né? Aí fica difícil o negócio de esterco assim. Aí a gente vai usando da mata mesmo. Os produtos orgânicos da mata. Aqui tem a mata, né? Tem uns negócios aqui. Aí a gente vai usando assim. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem do vídeo, né? E deixe seu joinha aí, seu comentário. Oi, meu povo. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário, né? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para chegar todas as notificações, né? As pessoas que vêm no meu vídeo, eu estou indo nas pessoas também. Porque tem muitas pessoas aqui que estão indo nos vídeos e não estão vindo nos meus vídeos. Então, não adianta eu estar indo no vídeo, vendo o vídeo dessa pessoa, assistindo, deixando comentário tudinho. Porque eu tenho certeza e eu tenho a minha convicção limpa que eu assisto o vídeo até o final de vocês. Então, tem gente que acha que eu não assisto. Então, está aí. Eu assisto o vídeo de vocês até o final. E eu estou indo no vídeo de pessoas e as pessoas não estão vindo no meu vídeo. Eu vou deixar de ir nas pessoas que não vêm no meu vídeo. Não adianta eu estar indo no vídeo, dando visualização a essa pessoa. E essa pessoa não está me ajudando também. Então, fica aí. Quando eu vou no canal de vocês, às vezes, de inscrito meu, que tem dois, três vídeos, eu assisto. Vou de novo no outro vídeo, assisto de novo. Vou no outro, se tiver três, eu assisto. Se tiver quatro, eu assisto. Mas se tiver muito mais do que isso, eu não assisto não. Eu assisto dos três ou do segundo ao terceiro, os primeiros vídeos que foram lançados. Então, fica aí. Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.